Smile and Learn Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Vamos aprender! Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos, é por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são Bactérias, vírus e fungos Bactérias São células procariontes. Elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como o fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como diferenciar bactérias, vírus e fungos. Até a próxima! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn, clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança, Obrigado.